Minas Gerais, aqui o PT ouve mais para fazer melhor. O governo Pimentel tem transformado diálogo e participação em resultados. São investimentos em saúde, educação e segurança pública. Tudo para melhorar a vida dos mineiros e mineiras. Junto com o governador Pimentel, temos priorizado a melhoria no atendimento à saúde em toda a região. Neste primeiro ano, o nosso SAMU ampliou os atendimentos com qualidade, salvando vidas. Ouvindo os mineiros, estamos trabalhando por uma Minas cada vez melhor. Música